O projeto de lei para a Câmara Municipal autorizar um crédito especial de 10 milhões de reais no orçamento anual do município de Balsas já foi apresentado no Legislativo. O projeto de lei está tramitando na Casa Legislativa de Balsas. O recurso é para o município criar um programa de moradia popular, que será o primeiro em Balsas feito com recursos próprios da Prefeitura. O programa de moradia deve ser implantado no ano que vem. E a ideia do Executivo Municipal é de ampliar o mesmo para os próximos anos e assim beneficiar várias famílias que não possuem ainda uma moradia. Balsas já teve um programa de habitação popular, que foram aqueles residenciais Veneza, Santa Rita, Jossi Barbosa. Aqueles residenciais foram feitos pelo governo federal, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E agora a Prefeitura com recursos próprios, nós iremos também avançar no quesito de moradia. Em comparação com as outras cidades do interior do Maranhão, Balsas tem uma situação privilegiada, aqui tem emprego, aqui a economia é forte, aqui as pessoas trabalham, mas infelizmente ainda existem pessoas em situações de vulnerabilidade social que não têm condições de construir a sua moradia. Então, a Prefeitura, nós estipulamos um crédito de 10 milhões para, ao longo desse meu mandato, os dois últimos anos, a gente ir aos poucos construindo moradias e entregando para a população carente. Dentro de critérios estritamente rígidos, rigorosos, que serão feitos para que realmente, aqueles que precisam, que precisam de um lar, que não têm condições para isso, a Prefeitura possa entregar. Lógico que não será um programa do tamanho dos bairros que foram criados pelo governo federal, que a Prefeitura é menor, não tem condições disso. Mas a gente vai investir com responsabilidade, com seriedade, e com certeza esse programa iniciará as primeiras entregas no ano que vem. e, no último ano do meu mandato, ele já estará mais acelerado, porque as obras demoram. Lógico que para construir uma casa demora, mas a gente quer, já no ano que vem, começar a entregar casas e, no ano de 2024, continuar em ritmo acelerado, entregar mais residências para aquelas pessoas que mais precisam. E, no ano de 2024, continuar em ritmo acelerado,